24 horas eu catucando dentro do gremio da nifeta Esse odd de rotão tá lançando a nova moda Eu catucando cheio de ódio, ela gêmea na noite inteira Eita, 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 vai 24 horas eu catucando essa nifeta a noite inteira Ela pede piroca pra mim Ela pede piroca pra ele Que na xeré que ela quer Na xeré que ela quer cacete O DJ ela quer Essa peranha ela quer cacete Ogava ela quer Essa peranha ela quer cacete Na xeré que ela quer Na xeré que ela quer cacete Ela pede piroca pra mim Ela pede piroca pra mim Ela pede piroca pra relique Na xeré que ela quer Na xeré que ela quer cacete Na xeré que ela quer cacete Filiz de 4 horas eu cato canotendo O grilo danifico Esse é DJ Robão, tá lançando a nova moda Tô catucando, cheio de óleo, ela gemendo a noite inteira Eita, 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 eita vai 24 horas e eu catucando essa nifeta a noite inteira Eita, 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 eita Ela pra fazer amor e pra fazer besteira Ela pede piroca pra mim Que na xeré que ela quer Na xeré que ela quer cacete O DJ ela quer Essa peranha ela quer cacete O tropa ela quer Essa peranha ela quer cacete Na xeré que ela quer Na xeré que ela quer cacete Ela pede piroca pra mim Na xeré que ela quer Na xeré que ela quer cacete Esse Ort de Robão tá lançando a nova moda